E aí Milton, bom dia Milton Tá aí ó, o vírus despertando aí 5 e 5 e meia da manhã Começando a dar uns cantinhos aí ó Beleza? Vai aí vírus, dá bom dia aí pro seu futuro dono aí ó Bora rapaz, bora Vem aí vírus, cumprimenta aí o Milton aí, seu futuro dono Bora rapaz, bora Aê garoto Falou aí Milton Pensa aí na proposta aí do marinheiro aí, beleza? Até mais então Um abraço